Nós estamos aqui na quinta edição do encontro Estreitando Laços, com o tema Educação e Superação. Esse ano nós tentamos fazer um apanhado de todas as outras quatro últimas edições, dando enfoque na questão da saúde, na questão do trabalho e principalmente tentando mostrar um pouquinho como essas parcerias têm se fortalecido ao longo desses últimos quatro anos. O PROEM é uma escola de natureza especial da Secretaria de Estado e Educação, que tem o objetivo de ajudar alunos na sua reinserção, na recuperação dos anos, na defasagem da disséria. E com isso levar esses alunos, devolvê-los para as outras escolas da rede pública. Então é mais um projeto, mais uma oportunidade para que esses alunos possam construir o seu caminho, recuperar o tempo perdido e construir a sua história educacional. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e convidá-los a vir conhecer o PROEM aqui na 909 Sul, atrás do CASEB. Mais uma vez, o SimproDef foi convidado para vir aqui na escola do Parque da Cidade, o PROEM. E o PROEM todo ano faz aí, nós estamos no quinto ano desse projeto deles, que chama-se Estreitando Laços. E o Estreitando Laços, esse ano, para ficar ainda mais especial, teve como tema Educação e Superação. Superação que realmente é a cara do trabalho que é feito nessa escola para esses alunos e alunas, que se superam todos os dias, só nesse pequeno movimento de vir até a escola e conseguir aí construir um bom futuro. Fui estudante aqui da escola PROEM no ano de 2005. Aqui eu vivi muitas coisas boas, muitos aprendizados. Quero parabenizar essa escola. Daqui eu saí, fui para o ensino médio, ensino médio e hoje eu estou na universidade. E graças a Deus, eu só tenho coisas boas para falar do PROEM e dos professores, que vocês continuem assim e que a sociedade continue dando apoio às oficinas e os pais também continuem participando. Isso. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL